MÚSICA MÚSICA Sem dúvidas, esse é o melhor repertório do momento Paralisar o bumbum do chão No escuro da cerveja, a minha azul vai dar Paralisar o bumbum do chão Vai para, vai para, vai para, vai para Como é? É no solinho do pisciricô Cadê as amigas? Cadê as amílias? Chama essa amiga pra afrontar Bota a bunda pra mexer e eu vou a dopa atorar Bota a bunda pra mexer e eu vou a dopa atorar Essa é a banda que o brasileiro ama, papai Bota a bunda pra mexer e eu vou a dopa atorar O piscirico chama a lomba e a lembra já traçam Vai paralisar o bumbum do chão Vai paralisar o bumbum do chão Vai paralisar o bumbum do chão Paralisar o bumbum do chão No escuro da cerveja, a minha luz não é meu Paralisar o bumbum do chão Vai paralisar o bumbum do chão Vai parar e vai parar Vai no swing, vai no swing Quebra tudo Quebra, quebra, quebra tudo Quebra, quebra tudo É o pincel, pincel, pincel nego vai Pincel nego vai Chama essa amiga E bota a bunda pra mexer Bota a bunda pra mexer e eu vou a dopa atorar Bota a bunda pra mexer e eu vou a dopa atorar Bota a bunda pra mexer e eu vou a dopa atorar O pincel nego chama a lomba e as lembra já traçam Vai paralisar o bumbum do chão No escuro da cerveja, a minha luz não é meu Vai paralisar o bumbum do chão Vai paralisar o bumbum do chão Vai parar, vai parar, vai parar E vai parar Cadê o swing, cadê o swing Mete dança Um, dois, um, dois Quebra tudo, quebra, Lourinha Quebra, Lourinha, vai Quem gostou dá um grito